Bom dia, bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal do oitavo ano. E aí, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito, muito bem, assim como eu também estou muito bem. Bom dia! Bom dia, meus amores. A partir de hoje, vocês sabem que o nosso horário, ele voltou a ser o horário das aulas presenciais, né? Nós começamos as nossas aulas um pouquinho mais cedo, começamos a partir de sete e meia. Então, você aí, ó, coloque o seu despertador, você coloque o seu reloginho aí cronológico para ele acordar um pouquinho mais cedo, para que não tenha problemas, para perder nenhum momento aí das nossas aulas, tá certo? Então, nós, em vez de ficarmos às sextas-feiras juntinhos, terminarmos a semana assim com aquele astral, a gente vai agora ficar junto à terça-feira, toda terça-feira, das 10h20 às 11h10, das 11h10 ao meio-dia, tá certo? Então, sejam bem-vindos, é um prazer estar com vocês, iniciando aí a minha semana de trabalho junto com vocês, isso também, para mim, é um grande e imenso prazer. Olha o meu fundo virtual, gente, dá uma olhadinha. Olha que bacana! A aula de hoje, ela tá fantástica, ela vai abordar assuntos fantásticos. Então, vem comigo, vamos corrigir aí logo a nossa atividade remota, tá certo? Que foi passada para nós na sexta-feira, ok? Na página 115. Então, gostaria que você pegasse o seu livro de inglês, como eu já coloquei no grupo, e você abrisse ele na página 115, para a gente corrigir a atividade remota complementar. Não é isso? Vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês o nosso slide de hoje. Hoje, preparado com muito carinho, muita dedicação, muito amor. Afinal de contas, vocês merecem sempre o melhor, tá bom? Vamos aumentar aqui. Isso! Aulas remotas, nós não estamos perto, mas continuamos muito, muito juntinhos, tá bom, meus amores? E a gente não pode deixar de citar a grande importância de você continuar a fazer o seu papel. Qual é o seu papel? É a utilização da máscara, a higienização das mãos e evitar a aglomeração, gente. Evitem aglomerações, por favor, tá certo? O vírus, ele infelizmente ainda está pairando aí pelo ar, então você evite, tá certo? Aglomerações para que você não adoeça ou, infelizmente, né? Passe aí esse vírus para alguém que você ama, tá certo, meus amores? Vamos lá. Oitavo ano, aula de inglês, mesmo o horário das aulas presenciais. Isso é um bom sinal, hein? Isso é um bom sinal. Terceiro ano já voltou, segundo ano voltou hoje, primeiro ano volta semana que vem. Sabe o que isso significa? Que nós estamos mais perto do que longe. Hello, maravilhosa! Bianca, é tão maravilhoso você escutar o maravilhosa, sabia? É tão bom quando alguém te elogia, a gente se sente, ó, lá em cima. A gente fica lá em cima, bem empoderada. Então, você também é uma aluna maravilhosa. Aliás, você não, vocês. Minhas alunas e meus alunos queridos dos oitavos anos, tá? Vocês sabem o quanto eu os amo e o quanto eu sou feliz por tê-los em minha vida. Mesmo que de forma remota, viu? Tá bom? Muito, muito feliz mesmo. Vamos lá. Passar adiante para o nosso próximo slide. Olha que legal. Good morning, gente. Good morning, cheio de amor, cheio de carinho, cheio de corações como essa imagem. Olha que imagem linda. Olha que lindo. Good morning. Ele tem dois donuts, que é um doce estilo americano, né? Os americanos amam donuts. Eu comi uma vez e eu achei, sinceramente, uma coisa tão injuosa. Ô, minha flor. Bianca está aqui com todos os elogios da vida. É muito bom, Bianca. Amei. A minha terça-feira vai ficar mais esplendorosa do que já é com as suas palavras, tá? E eu faço das suas palavras, eu faço das suas palavras as minhas, tá bom? Saiba que você é isso e o dobro. Você não. Não fiquem com ciúmes, minhas princesas. Vocês são. Isso e muito mais, tá? E os meus príncipes também. Então, ó. Good morning. Cheio de amor, cheio de carinho, cheio de paz, cheio de saúde, cheio de estudo. Tá certo? Parabéns aos meus amores que estão firmes e fortes todos os dias, nesse período remoto, mostrando que consegue, mostrando que tem conhecimento, que o ensino está acontecendo. Então, olha. Parabéns pra vocês. Com certeza, o seu resultado vai ser mais do que positivo. Vai ser positivo ao quadrado, tá bom? Deixa eu admitir mais uma pessoa aqui na nossa aula. Good morning, Kaique. Kaique já começou aqui com os nossos ingrês. Good morning. Good morning. E o meu conselho de hoje, meus amores, é esse aqui pra vocês. Olha só. Seja forte e nem pense em desistir. Nem passe pela sua cabeça em desistir, tá certo? Por quê? Porque você é um aluno, Antônio Burgos. Você é uma pessoa forte, certo? Você tem professores que estão ali com você o tempo todo. Você tem uma escola que está ali por você, pra você. Então, não desista, tá certo? Você aguentou até agora. Então, você vai continuar firme e forte nessa caminhada, porque está mais perto do que longe. Isso daí eu tenho certeza absoluta. Antes a gente falava, né? Vamos continuar, vamos ter paciência. Vamos isso, vamos aquilo. Não. Agora, agora, ela está mais perto do que nunca. A nossa volta presencial, ela vai acontecer. E ela vai acontecer rapidamente, tá certo? Então, olha. Seja forte e não pense em desistir. Nunca. Por quê, meus amores? Porque estamos aqui pra... Peraí que eu tirei uma aqui. Estamos aqui pra te ajudar. Não tem... Eu acredito que os meus colegas... Eu vou falar por mim, tá? Mas eu acredito que os meus colegas também pensam da mesma forma. Nós não estamos aqui pra lhe prejudicar. Nós não estamos aqui pra lhe julgar. Nós não estamos aqui pra fazer o mal. Pelo contrário. Nós estamos aqui pra lhe ajudar, pra fazer o bem, certo? Se você... Eu sempre disse aos meus alunos, olha. Precisou falar comigo? Liga. A gente conversa. Tá sentindo alguma coisa? Liga. A gente conversa. Certo? Não pode entregar a atividade daquela semana? Vamos entregar na próxima? Vamos. Mas o que interessa é que você não desista. Tá certo? Sempre há um recomeço. Então, não desista. Tá bom, meus amores? Eu tô aqui por você e pra você. Ok? Eu coloquei nas minhas redes sociais. Não sei se vocês viram. Não sei se vocês me têm, né? Na rede social. Ontem foi comemorado o Dia das Crianças. E pra mim, vocês são as minhas eternas crianças. Por quê? Porque eu comecei a ensiná-los quando vocês eram realmente meus bebês, né? E hoje vocês estão virando moças e rapazes. Alguns não querem mais ser chamada de criança, não sei o quê. Mas eu desejei um Feliz Dia das Crianças pra os meus alunos. Por quê? Porque vocês são eternamente as minhas crianças queridas, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Tá certo? Que o futuro de vocês seja assim, brilhoso, por purinado. Tá bom? Que nem aqueles destaques de escola de samba. Seja plumas e muita porpurina. Ok? Vamos lá? Coisa boa. Tô vendo muita gente entrar na minha aula. Isso é ótimo. Eu fico muito feliz. Vamos corrigir a nossa atividade remota complementar. Vamos lá? Página 115. Ainda falando sobre a África. Foi uma unidade muito bacana que nós estudamos, né? Nós vimos aí que a África, ela tem muitas belezas. Ela não é só considerada, infelizmente, aquele país pobre, né? Ele tem... A África tem muita beleza pra ser mostrada. Então, eu estou aqui em Bromation, porque eu não achei a página no meu livro ainda. Acabei de achar. Então, vamos lá? Olha só. A questão 1 dizia assim, meus amores. Complete the following sentence with the superlative form of the adjectives in parentheses. Bom, então você deveria pegar a palavrinha que estava entre parênteses, tá certo? E você deveria colocar o superlativo. O nome já está dizendo. Super, certo? É uma coisa a mais. Então, o superlativo de bom, o melhor, certo? O superlativo de ruim, o pior. Então, é tudo a mais. É tudo muito, muito, muito grande, tá certo? Muito exagerado. E eu perdi a página de novo. Vamos achar de novo. Achei! Vamos lá, meus amores. Então, na letra A, tá certo? A imagem serve apenas pra você ter uma ideia da frase em si, certo? Não tinha nada que fazer associação de imagem a nada, não. A imagem serve pra você apenas verificar, verificar aí sobre o que estava se falando, tá? Vamos lá, meus queridinhos. Então, deixa eu passar aqui com vocês. Deixa eu passar aqui o slidezinho massa. Aí, o que é isso aí, hein? Gente, vamos relevar que eu acho que o povo daqui esqueceu que eu tô dando aula, sabe? Vamos lá. Letra A. I've had, tá certo? I've had. Aí, dentre parênteses, tem a palavra good. Se tem a palavra good, você deveria colocar o superlativo de good. Qual é o superlativo de good, amores? Deixa eu colocar aqui pra mim poder digitar pra você e fica melhor pra você acompanhar aí a correção, tá certo? Isso, Serginho! Éric, a página 115, meu amor, 115. Tá certo? Se você colocou a resposta errada, não tem problema. Você agora vai apagar e você vai fazer aqui comigo, certo? Vamos lá? The best. Então, o superlativo de good, que é bom. The best, que é o quê? Mais que bom. É bom ao quadrado, tá certo? É bom ao qualquer coisa aí que seja muito, 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 muito. Vamos lá, meus amores. Letra B. Felipe, meu anjo, bom dia. Página 115. Certo? Vamos lá? Aqui, meus anjos, letra B. May to Auguste, may to Auguste, are considered, são considerados o quê? Agora você vai fazer o contrário. Qual é o superlativo de bad? Qual é o pior de bad, gente? E aí, como é que eu faço o superlativo de bad? É worst, tá certo? Worst. Então, toda vez que você vê essa palavra, deixa eu ver, qualquer coisa is the worst. Então, você vai saber que essa coisa é muito, muito ruim, tá certo? Letra C. These are... Aí tem um espacinho. Days in town's history. Vamos lá? É o superlativo de windy, tá certo? O clima windy é um clima com vento. Então, a gente vai colocar o superlativo de windy. Windest. Windest. Ótimo, meus anjos. Windest. Estão vendo aí no bate-papo direito, tem umas respostas. Vamos lá? Eu vou agora, pronto. Agora sim. Windest. Que é o quê? É o vento, muito ventão. Valeu, Serginho. Vamos lá, amores. Letra E. Letra D. Perdão. According to some, leopards are animals to see on the wild. Então, difficult. A gente vai colocar o superlativo de difficult. Então, quando a palavra é um adjetivo muito grande, a gente coloca the most, certo? E repete a palavra. Então, fica the most difficult, tá certo? A gente não coloca difficult e est, não existe. A gente só coloca est a uma palavra quando ela é pequenininha. Quando é grande, pra gente colocar o superlativo, a gente escreve the most e a palavra em si, tá? Vamos lá, meus amores, que é o mais, né? O mais difícil de todos. Então, vamos lá aqui comigo, olha só. A letra E diz assim. The African Grey Parrot, parrots, lembram que é papagaio, is considered one of birds on the planet. Então, observe que eu tenho um adjetivo grande também, certo? Então, aqui eu vou colocar o quê? O mesmo caso de difficult, the most, certo? Só que agora eu troco difficult por intelligent, ok, amores? Aí fica o mais inteligente, o mais de todos, tá certo? Vamos lá? Agora a letra F, amores. The town of Delo, in Etiópia, is the place where... E aí? Agora eu já tenho um adjetivo pequenininho, hot. Então, eu posso completar com est, para ficar o mais quente dos quentes. Eu não poderia escrever the most hot. Não existe. Eu só coloco the most em algum adjetivo quando... Eu só coloco the most em algum adjetivo quando ele for grandão. Intelligent, difficult, beautiful, deixa eu ver o que mais. E outros adjetivos grandes na escrita, na grafia, tá certo? Mas quando o adjetivo ele é pequenininho, a gente acrescenta est, para dizer que é o mais, é o supra-sumo, é o top dos tops, tá certo? Então, a letra F, para mim dizer que é o mais quente de todos, eu escrevo rotão. Não! Eita, Kaique, tu quer me matar. Vamos lá. The hottest. The hottest. Esses meninos dos oitavos anos, é uma onda. Eu dou mais... Oi, Miquez. Que saudade de você, meu amor. I am back. Muito bem. Agora sim. Tem. Você tá vendo que eu estou aqui iluminada. Eu sou uma pessoa iluminada. Olha só, gente. É não. Tá vendo? Eu acho que eu virei o ghost. Será que eu sou uma alma? Não, amores. É porque na minha casa tem uma telha de vidro e o sol, né, pum, vem em cima. Aí, reflete aqui na mesa, consequentemente em cima e pronto. É. Vamos lá, meus amores. Agora a gente vai corrigir a questão 2 da página 115. Tá bom? Acompanha aí comigo, por favor. A questão 2 dizia assim. Read the clues and write a sentence using superlatives. Follow the example. Então, você deveria formar uma frase criando, acrescentando superlativo. Então, observe que na letra A eu tenho o adjetivo large, certo? Você não vai colocar the most large, não, porque ele é um adjetivo pequeno. Então, você pode colocar largest, certo? Que é o mais top de tudo. É o maiorzão de tudo. Então, vamos lá. Letra B diz o seguinte. The African continent old populated area the world. Então, a gente vai fazer o seguinte. Olha só. Não digitem nada pra mim agora, que eu vou digitar no bate-papo a resposta correta, certo? The African... Vamos acompanhando aí pra ver se você fez certo. The African continent is the oldest. Então, eu posso colocar o S. Eu posso colocar o S aí, tá certo? Oldest. Aí, vamos colocar. Vamos continuar. Populated. Populated. Area in the world. Area in the world. Isto. Está a resposta. A página 115, meu lindo. The African continent is the oldest populated... Olha só, gente. Eu ainda escrevi. Populated. Errado. Area in the world. Vamos lá, meus anjos. Letra B. Vamos ver qual é o adjetivo que tem na letra B? Eu tenho o adjetivo old. Então, como é um adjetivo curto, pra mim formar o superlativo, eu posso colocar o S. Beleza? Então, vai ficar assim. Olha só. The African... Que The African, Tia Adriane. Tia Adriane, você já falou a letra B, mulher. Você está sonhando. Você está dormindo. Are you sleeping? Vamos lá. Não. High. High. Alto. Então, pra dizer que é o mais alto de todos, o topado, a gente vai fazer o quê? Colocar S. Colocar S ao meu adjetivo. Are you sleeping? I think so. Vamos lá, meus anjos. Então, fica assim, ó. Monte. Certo? Kilimanjaro. Eu vou colocar caponto. Is the highest, que é o quê? Amores, é o mais alto de todos, tá certo? Mountain. Mountain. In Africa. Vamos lá. Deixa eu colocar. Acertou, Serginho. Que coisa boa, meu amor. Vamos lá. Então, a resposta da letra C está no bate-papo. Acompanha aí, por favor. Ver se você escreveu certinho. Se você colocou as palavrinhas na ordem correta, que deveria ser, tá bom? Então, vamos. Monte Kilimanjaro. Lá venho no africanês. Is the highest mountain in Africa. Beleza? Vamos fazer agora a letra D. De Saara. Me lembrei do meu amor, Saritia. Saritia, você está aí, Flo? Tá, que você entrou. Eu vi você entrando. De Saara, Big Desert on Earth. Estou assim. Cheiro pra tu, bonitona. Estava com saudade de você. Você deu uma sumida aí nas minhas aulas, né? De Saara pra Sara. Muito bem, Sara. Foi, mas não perca não, tá? Quando você faltar por algum motivo, agora está na terça. Agora você não falta mais, né, gatona? Vamos lá. Então, de Saara pra Sara, nós temos aí. Claro, graças a Deus que você está aqui comigo. Vamos lá. Eu tenho o adjetivo Big, tá certo? Big. Então, como ele é um adjetivo curto, eu posso colocar S. Só que ele termina consoante, vogal consoante. Então, nós temos que... Tem aquele negócio em inglês que dobra, lembra disso? Repete a consoante também, tem o superlativo. Ok? Vamos lá, meus amores. Então, fica assim, ó. De Saara. Não é a nossa querida Saara. É o deserto do Saara. Biggest. Com dois Gs, tá certo? Desert. Desert é sobremesa. Desert. On. Tá vendo que como uma pronúncia muda o significado de uma palavra em inglês? Eu falei desert. Desert é deserto. Desert é sobremesa. Tá vendo que é bem... É bem... Assim. Né? Vamos lá, meus anjinhos. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Eu estou vendo o que Miquelas está dizendo. Peraí que eu já leio. Viu, Miquelas? Desert on earth. Desert on earth. Ok. Resposta de Saara. Eu ia escrever Saara. Isso é bizarro. Professora, para identificar quando tem que dobrar a vogal, eu não vejo se tem vogal ou não. Eu vou pela fala. Se ficar estranha, eu bruto. Miquelas. Professora, quando eu era criança, eu achava que a praia era uma parte do deserto do Saara. Eu acho que todo mundo tem esse pensamento, viu, Miquelas? Eu também achava que o deserto do Saara era bem próximo. Eu achava que era super próximo. Que a gente poderia ir, ir, assim, né? Como se fosse ali do lado. Mas, mentalidade da criança, né? Que é a mentalidade pura. Vamos lá, meus queridinhos. Continuando. Agora, eu vou... Camilinha está chegando agora. Eu vou passar para vocês a resposta da letra E. Certo? Na letra E, eu tenho o adjetivo good. Só que o adjetivo good, embora ele seja pequenininho, ele é uma exceção da regra. Toda língua inglesa tem exceções. Todas as regrinhas têm exceções. Eu já disse a vocês, tá bom? Vamos lá. Depois eu leio, Miquelas. Espera aí, senão começa a risada. Eu não dou aula. Olha só. Então, quando tem a palavra good, tá certo? O superlativo é the best. Certo? Good. The best. E não God. Muito bem, Gustavinho. God é Deus. E God só pode se escrever com letra maiúscula, né? Por respeito, não é verdade? Então, vamos lá. Fica assim. People. Vê se você acertou aí, gente. P-O-P-L-E. People se escreve P-O-P-L-E. Olha o inglês. Olha o inglês. Fala D-E-S. People say that Ethiopian, Ethiopian, coffee, eu tenho vontade de tomar café da Etiópia. Dizem que é o melhor do mundo. Realmente. Is the best in the world. Dizem, né? Eu estava vendo um dia uma reportagem que eu gosto muito de assistir Discovery Home and Health. Aí estava realmente um cara viajando e provando os cafés, os melhores. Aí disse realmente que o café da Etiópia era o melhor do mundo. Imagina. Se o brasileiro, eu acho bom, imagino o da Etiópia. Então, aqui. O superlativo de good não é goodest. Não existe. É the best. Certo? Beleza? Vamos agora para a última letra da questão 2 da página 115. Café, vida. Muito bem, Miquel. Sem café, dor de cabeça. Vamos lá, continuando. Eu tenho o... Vamos ver aqui qual é o... Adjetivo que eu tenho. Bom, eu quero dizer que ele é o mais... É o que tem mais... O mais popular... 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 Popular ficou horrível. É o que tem mais... Alguém me ajuda? Alguém me ajuda, gente? Por favor. Popular não é popular. Popular não é popular. Sumiu a palavra da minha mente. Que tem mais pessoas. Vamos lá? Então, ficaria super simples assim, olha. Habitado. Populoso. Cabeça. Olha só. Nigeria is the most populated country on the African continent. Maior população, Bi. Isso. Cheio de gente. As minhas... As minhas... Os meus ajudantes são fantásticos. Populoso. KKKKKK. Vamos lá. Cheio de gente. Boa. Maior população. Atenção. Nigeria is the most populated country on the African continent. Beleza? Deu agora. Very Piopolis. Muito bem, Miquel. Eita povo engraçado. Vamos continuar? Meus anjos, meus queridinhos, meus alunos amados, minhas crianças ou minhas quionças, Vamos agora voltar para a página, deixa eu mostrar aqui para vocês, porque nós precisamos responder ainda, a página 79. Nós começamos na aula passada e não terminamos a página 79, não foi isso? Então, eu queria que você acompanhasse aí comigo, a página 79, vamos continuar vendo aí o Earth Day. O que o Earth Day tem? É um dia totalmente voltado para palestras, para ações. Pensando em que? Pensando em que, gente? Pensando aí na terra, tá certo? Na sustentabilidade. Ok, meus amores? Então, nós paramos na letra E, da questão 5, página 79. Volte aí comigo. Letra E, questão 5, página 79. Nós tínhamos que olhar aquele desenho lá de cima para podermos responder aí as perguntas que estavam sendo feitas. Então, a questão E dizia assim, A Anne e a Rachel estavam regando as plantas quando a tempestade começou? Não, elas não estavam. Então, no, they aren't. Sorry, it's the past. É o passado. No, they weren't. Resposta no bate-papo, acompanha aí comigo. Letra F, questão 5, página 79. What was Elliot doing while Avery was tearing paper? O que que o Elliot estava fazendo quando a Avery estava picando papel? E aí? Ele estava fazendo uma escultura. Então, vamos colocar aí. Deixa eu admitir só meu colega aqui, Miguel. Isto. Vamos lá, meus amores. Resposta da letra F. Ele estava fazendo, making uma sculpture. Isso, galerinha. A resposta está no privado de Miquel. Exato. E, Adriane, assim, né? Não é só Miquel que está na aula, Tia Adriane. A senhora pode colocar para todos? Posso, claro. Agora. Agora. He was making a sculpture. Kaique, seu lindo. Está aparecendo aqui você para mim. Lindão. Lindão da tia. Lindão da titia. Vamos lá, meus gatões e minhas gatonas. Página 79, questão 6. Vamos lá comigo. Não make questions. Gente, agora você vai ter que fazer o contrário. Em vez de você responder, você vai criar perguntas, certo? Olha a resposta e cria a pergunta.